Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bioexplica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais pra você baixar. Eu vou deixar um card pra você clicar aqui em cima e um link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica! Fala, galerinha do YouTube! Eu sou o professor Vitor Mardocchi e tô aqui no canal Bioexplica pra te dar uma super dica de física. Todo esse super vídeo gravado aqui na Produtora Reis. Então te liga só. Hoje eu vou falar sobre câmara escura de orifício. Não esquece, dá like, compartilha aqui no canal Bioexplica e lá no Instagram, arroba Vitor Mardocchi. Olha lá. Não te esquece que a câmara escura de orifício, ela acontece graças ao princípio da propagação retilhinha da luz. Então ela só acontece porque a luz consegue se propagar em linha reta em ambientes homogêneos. Não esquece também que é esse mesmo princípio que explica os eclipses, as fases da lua, a formação de sombra e de penumbra, tudo bem? Olha lá. Eu vou botar aqui um objeto, tá? Aqui eu desenhei uma vela. E vou dizer que esse objeto tem uma altura HO. Então bora lá. O raio de luz sai do meu objeto, entra na minha câmara e projeta uma imagem. Sai do meu objeto, entra na câmara e projeta uma imagem. Percebe? Essa imagem é formada pelos raios de luz. Quando uma imagem é formada pelos raios de luz, nós vemos que essa imagem é real. E toda imagem que é real vai estar justamente como essa aqui, invertida, tudo bem? Aí te liga só. Como a luz se propaga em linha reta, nós temos aqui a formação visualmente de dois triângulos. Eu tenho esse triângulo maior, que eu estou marcando de vermelho, e eu tenho esse triângulo menorzinho, que eu estou marcando de roxo, de lilás. Olha o que eu vou fazer. Eu sei que essa distância daqui pra cá é P. A distância daqui pra cá, P'. Esse P' é a profundidade da minha câmara. A altura do meu objeto eu chamei de HO. A altura da minha imagem eu chamei de HI. Então o que eu vou fazer agora? Uma semelhança de triângulo. Vai ficar que HI está para HO, ó. HI está para HO. Assim como o P' está para P. P' está para P. Eu espero que você tenha curtido essa dica. E eu tenho muito mais física pra ti lá na plataforma Bio Explica. Estou te esperando. Pra você ficar por dentro de tudo que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica. É. É. É.